A CIDADE NO BRASIL Em primeiro lugar, eu queria agradecer a vocês, todos os jovens, que é um prazer receber vocês aqui interessados na história da cidade. Um lugar, um povo hospitaleiro, uma cidade santa, você não vê falar de violência quase, um lugar bom. E a gente se adaptou aqui e veio morar pra cá e daqui acho que eu não vou sair mais até o fim da vida, não. Esse aí foi o início da política do Itacoarau. Lembra que eu falei pra vocês que eu filmei o Zé Guinella? Falei, um dia esse homem. Antigamente, na época que eu passei a enxergar as coisas melhor, Itacoarau tinha 18 casas só. Tinha 200 famílias, 200 pessoas. 18 casas, quer dizer que tinha 18 famílias. Tinha uma média de 200 pessoas, mais ou menos, por aí. A lavoura branca que existia muito por aqui, hoje é só a cana, né? Amendoim, o tomate, o arroz, o feijão, o milho. Que hoje tem muita... Tenho certeza que tem desses meninos mais novos, a gente não conhece um pé de arroz. Então é isso que a gente sente falta. Em 1958 foi que alavancou um pouco mais. Por quê? Porque vieram pra cá os japoneses, que as nossas famílias saíram do café. Aí os japoneses começaram a plantar amendoim, tomate, milho. Aí então diversificou. Aí as nossas famílias, mãe, irmãs, coisas, que nas colônias grandes, nas fazendas grandes, não tinham serviço. Aqui tinham serviço, já passaram a ter serviço. Em 1958. Asfalto. Primeiro tinha casas de tábua, né? E hoje é tudo asfaltado. Já foi feito coab. Estão fazendo mais essas casinhas aí. Teve melhoramento, teve bastante. O asfalto que asfaltou a rodovia, que antigamente ela chamava Matão Colômbio. Matão Colômbia, lá. E depois que asfaltou, ela passou a chamar Faria Lima. Rodovia Faria Lima. Mas o primeiro nome dela era Matão Colômbia. Ela era de Matão a Colômbia. Essa rua do Café Azal, porque era tudo café. Essa rua aqui do lado de cima, que era tudo café. Começava aqui em cima, né? E ia até lá no cantinho da rodoviária. A rodoviária que tem hoje o nome. Pompílio Corrêa da Silva. Mas até ali do lado de baixo. Na rua de frente, ali com a rodoviária, tem uma casa ali do Doneira, não tem? Ali era um armazém do saudoso Pompílio Corrêa da Silva. Então, ali, tudo ali era café. Então, essa rua ficou rua do Café Azal. E era a rua da Raia, que corria a Raia. O único divertimento que tinha na cidade, aos domingos, era a Raia. Corria dinheiro, se apostava, tal. Mudou e bastante. Na minha época, nós só tínhamos boteco. Só boteco, se chamado. E até hoje se chama boteco. Então, bar, armazém. Era armazém. Não tínhamos supermercado. Não tínhamos farmácia. Não tinha nada disso. Não tinha rodoviária. Não tinha asfalto. Não tinha água encanada. A luz, nossa luz era tão fraca que era vermelha. Uma luz bem de baixa voltagem. Então, tudo isso melhorou muito. Hoje nós temos tudo. O maior tesouro... É a laranja, né? A laranja não contava que era. O maior tesouro... Não é? O maior tesouro... E a gente vai fazer E ter aceitado As pessoas como elas são Cada um sabe alegria E a dor me traz no coração Acaso vai me proteger Eu vou andar Estraído, acaso vai me proteger Enquanto eu andar Oh, não é mais perda? Devia ter complicado mesmo Trabalhado mesmo Morava na escola até o professor Como ele aprendeu Ia pra guia só que roubaram o dinheiro Que as negras colocavam na caixinha do altar Sentia mesmo que era mesmo Sentia que era mesmo Ele queria sair para ver o mar Botar a câmera na minha carta Tão dinheiro para poder viajar Escolha própria, escolheu a solitão Um dia todas as meninas E era aceitado E se tornou brincadeira Médico, a dor era a professora Acho que isso foi mandado Por reformatório O dia aumentou seu modo Diante de tanto terror Não entendia como a vida é funcional A discriminação Por causa da sua classe, sua cor Ficou cansado de lembrar Se a resposta se comprou Uma passada e foi direto a Salvador E lá chegando foi tomar um cafezinho Encontrou um goiadeiro Com quem foi falar O goiadeiro tinha uma passaria Aprender a viagem Mas João foi em salvar E aí, estou indo pra Brasília Nesse país lugar melhor no ar Tô precisando apresentar minha filha Eu fico aqui e você vai no meu lugar E João aceitou sua proposta E no ônibus entrou no Planalto Central E ele ficou vestificado com a sintaxe E na rodoleada viu as luzes de Natal Meu Deus, mas que cidade linda Quando o novo eu começo a trabalhar Puta madeira, a gente se escapa e interganha Mas cem mil por mês e pega a tinga vens da V Garda E aí V Essa Vida É É É É O que é isso é o ar?